Olá, eu sou a Raíza do Dulce Delight, um programa de confeitaria gravado aqui em Nova Iorque desde 2010. E o episódio que você está prestes a assistir é conteúdo meu, dublado por eu mesma, tipo uma versão brasileira Herbert Richards. Olá, hoje esse episódio vai ser um pouco amargo para mim porque vai ser o último episódio nessa cozinha aqui. Sim, bem nessa cozinha onde eu tenho tantas lembranças maravilhosas, onde eu quase explodi esse liquidificador aqui. Onde eu cometi tantos erros, onde eu quebrei tantos copos. Onde eu fiz amigos, onde eu fiz sobremesa. Pois é, minha cozinhazinha. Então hoje eu vou ter um encontro romântico com a minha cozinha. Eu vou fazer o nosso aperitivo predileto que a gente costumava servir nas festinhas. festinhas essas que costumavam rolar até amanhecer, até os vizinhos virem e falarem. Essa música está muito alta, pessoal. Eu vou começar fazendo o meu drink favorito em quantidade. Porque quando você faz uma festa, você não tem tempo de ficar fazendo o drink por drink. Então fazer ele assim em uma grande quantidade é a melhor opção. É claro que esse drink é inspirado pela bebida brasileira chamada caipirinha, que utiliza a nossa cachaça, que é o rum brasileiro. Eu não preciso explicar isso pra vocês, né gente? É que eu tô explicando pros gringos, aí complica. Mas eu sou mulherzinha, gosto de usar saque porque é mais leve, fica bem com morango. E os meus amigos amam essa bebida. Nas minhas festas ela termina assim, 5 segundos. É só colocar os morangos no liquidificador. E toda a quantidade de ingredientes certinha tá na descrição desse vídeo aqui embaixo. Ou você pode clicar no meu site também, mas vai tá aqui na descrição do vídeo. Não vão esquecer de utilizar os menores morangos que vocês encontrarem, porque eles são os mais gostosos. Vixe! Vocês viram o que eu acabei de fazer? Joguei o talinho lá dentro. Talinho parte ruim, morango parte boa. Vocês sabem disso, né? Eu provavelmente não sei. Aqui eu vou adicionar umas framboesas. Eu sei que é meio complicado de encontrar no Brasil, então é só não adicionar. Açúcar. E o meu saque. Pra mim a melhor característica do saque é que ele não tem um gosto muito forte de álcool. Ele é arroz fermentado, então ele é leve, bem leve mesmo. Então eu acho que é a bebida perfeita pro verão. Eu pessoalmente não sou muito fã de champanhe e bebida de menina metida besta que assiste Gossip Girl ou Sex in the City. Então, saque é realmente meu estilo de drink. Se você tiver gelo na sua casa, definitivamente adicione aqui antes de bater. Mas como a maioria de vocês devem saber que eu tenho um grande problema em fazer gelo, minhas forminhas estão sempre vazias e eu nunca tenho gelo em casa. Então não vai ter gelo aqui dessa vez. Fazer o quê? E a procura pelo botão pulsar começa. Não é aqui, nem aqui. É só pulsar por quatro vezes apenas. A fruta tem que ficar menor, mas não pode dissolver completamente. E álcool nunca deve ir no liquidificador, mas nesse caso é uma exceção. Mais uma vez, os cubinhos de gelo são bem-vindos aqui. Agora com um drink em mãos, eu posso começar a preparar meus aperitivos. Bom, vou pegar o meu pratinho três andares, que é mais fácil de colocar tudo ali. Um dos meus aperitivos favoritos de todos os tempos, quando tá em época, são pêssegos com proschuto, presunto cru. Eu não tinha a mínima ideia de como era popular isso na Espanha, e um amigo espanhol que eu tenho veio em uma das minhas festas e falou Nossa, vocês também adoram isso, proschuto com presunto. Lá na Espanha a gente ama, é uma delícia. Então, será que eu devo chamar isso um aperitivo espanhol? Esse proschuto que eu tô usando é um italiano chamado San Daniel. E ele é salgadinho, mas não é defumado. Eu não sou muito fã de presunto cru defumado. Sei lá, quando você defuma as coisas, elas ficam com muito gosto de madeira. Eu até gosto de umas coisinhas defumadas, mas não é tudo. O presunto tem que tá cortado em fatias bem fininhas. Aí você pega uma fatia, e é só embrulhar em volta da fatia. De pêssego. E ele é meio elástico, então... Ah, nem tão elástico porque quebrou. Bom, era pra ser mais elástico. Ih, quebrou de novo. Merda. Se seus pêssegos começarem a escurecer um pouco, apague as luzes da festa. Passar suco de limão nos pêssegos não vai evitar que eles escureçam por muito tempo. Agora que meus pêssegos estão embrulhados maravilhosamente bem, como se fosse um presentinho de Natal, eu vou fazer o meu outro aperitivo. Eu vou marinar essas bolinhas de mussarela fresca com azeite. Aí no Brasil, eu acho que vocês só encontram essas bolinhas de mussarela de búfala, então pode ser. Eu vou também usar um salzinho defumado. Você não precisa usar o salzinho defumado, mas acho que dá um gostinho gostosinho. Tá, eu sei que eu acabei de me contradizer, mas acontece que carne defumada e sal defumado são duas coisas completamente diferentes. Hum, cheirinho de defumado. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma folhinha de manjericão no palitinho. Aí eu vou colocar a minha bolinha de mussarela fresca. E aí eu vou colocar o meu tomatinho cereja. Na verdade isso daqui tá igual bandeira italiana. Que randômico e delicioso. E inteligente. Ah, é só dizer, delicioso. Agora só o que me resta é tomar meu drink, comer os meus aperitivos prediletos, tocar um berry manelon. O prosciutto complementa muito bem o pêssego. E o bom é que mesmo que a sua festa tenha 500 convidados, você ainda assim consegue fazer a receita você mesmo. Você só precisa ter um prato que seja umas 12 mil vezes maior do que esse, mas ainda assim vai ter comida pra todo mundo. E essa foi a minha saqueirinha de morango e o meu aperitivo de pêssego e prosciutto e também pequenas bandeirinhas italianas comestíveis. Quando eu tava falando isso em inglês, sem querer eu falei italiano gay ao invés de bandeira italiana, mas tudo bem. Te vejo semana que vem na minha nova cozinha e não se esqueça de visitar o meu site pra dicas, receitas e fotos. Plim! Muito obrigada do fundo do meu coraçãozinho. Bola! E go A CIDADE NO BRASIL